Oi, gente, a dica de agora é um ponche, né? Para aquelas ocasiões especiais, confraternizações, encontro com as famílias, festa de fim de ano na empresa, tem que ser alguma coisa bem gostosa e prática de preparar, tá certo? Então aqui um ponche feito com cachaça, cachaça 51, essa vai primeiro chão do programa do ratinho, hein? Primeiro, vão uvas sem sementes, eu comprei a escura para poder dar um contraste, então coloca aqui, ó, uma xícara de uva, coloca primeiro as frutas, duas maçãs, né? Sem casca, só que eu achei que a casca dá um efeito visual bacana aqui no drink, então eu vou colocar a casca também. Já deixa ela descascada, porque para quem quer comer, na hora não precisa ficar se incomodando. A gente pode colocar as cascas também aqui, ó, que vai dar um efeito bacana. Aqui, suco de laranja, 250 ml de suco de laranja. O caldo de dois limões, a gente coloca aqui, ó, bem facinho de preparando, tá vendo? Bem facinho. Vem e coloca o gelo à vontade. Esqueci o pegador, mas minha mão tá limpinha, tá? Ó, pegou tudo aqui. Gelo. Aí, vamos lá. Refrigerante de limão. Pode ser água com gás também, quem quiser. Aí, coloca aqui. Um tantinho, ó. Uns 350 ml, mais ou menos, tá bom? Vamos lá. Lembrando que pode substituir com água com gás. Agora, a cachaça. Vai mais uns 300 ml. 300 ml de cachaça também. Um gelinho, tá bom? Esse lembra um pouco que ele drink Wi-Fi da 51, que é uma delícia. Então, com certeza que vai dar certo. Aí, mexe bem aqui, ó. Que é pra... A cachaça vai extraindo os sabores das frutas, né? Ó, tá vendo como é legal a uva ser da escura? Porque aí, ela aparece aqui, né? E agora, pra gente deixar um efeito bonito, um efeito visual bifásico. Gente, os cachorros vão chegando tudo aqui. Ó, coloca a groselha, um pouquinho de groselha por cima, bem devagarzinho. Ó, bem devagarzinho, que ela vai ficar vermelhinha por cima. Agora, não mexe mais. Tá vendo? Só um pouco de groselha. Que dá esse efeito bifásico. Agora, eu vou preparar a foto. Depois, eu volto aqui pra experimentar como que ficou. Tá certo? E o copo, olha que legal. Pode ser um copo diferente, assim. Uma taça pra brindar, né? Pra confraternizações, brinde com os amigos. Tá bom? Vou pra foto, depois eu volto pra experimentar. Ah, então. Depois de fotografar agora, vamos degustar, né? Eu acho, pelo cheirinho, que vai ter ficado uma delícia. Fica bem interessante. Daria pra ter colocado até um pouquinho mais de cachaça. Aí vai ao gosto. Ficou bem suave. Um ponchizinho refrescante, por conta do refrigerante de limão, né? As frutas, bem tropical, bem a cara do Brasil e super fácil de preparar. Então, mais uma receita testada e aprovada e que também vai pro nosso canal no YouTube. Vai lá pro nosso blog. Saúde! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.